Música Música Oi gente, eu sou a Yara E eu sou a Yara Vamos ao vlog das irmãs e no vídeo de hoje Os maridos vão cozinhar pra gente por 24 horas Vamos logo explicar o rosto da Yara Cabe de acordar, gente Agora me tira da cama Pela cara dela, que ela acabou de acordar Ela tá inchada, viu? Ela nem maquiou porque já começou logo esse vídeo Sim, bom dia, mano Olha, eu tô maquiada porque acordei antes E eu tô um pouco vaidosinha Então eu já tô toda produzida aqui Ô Márcia, eu quero café da manhã Cadê? Então gente, vai ser assim Vai ficar 24 horas, o marido vai cozinhar tudo Tipo café da manhã, almoço, eles vão fazer tudo pra gente É, janta, café da manhã de amanhã Que vai dar 24 horas E tipo assim, não vai ser só pra nós duas, né? Vai ser pra família inteira Então vai ser muito legal, então se vocês gostam desse tipo de vídeo Já cliquem na chorinha E bora lá dentro, porque eu tô morrendo Márcia, eu quero café da manhã Quero café da manhã Tchau Tchau Oi amoros E aí, tá preparados? Sim Gente, a gente esqueceu de avisar, mas eles vão poder usar qualquer coisa que tem na geladeira Como também eles podem comprar Estão livres para usar qualquer coisa Pode pegar coisa feita e dar tchau do joinha Não, assim não Então explique Explique o que vai ser de café da manhã No café da manhã a gente pensou em fazer Ogros, bacon, o que mais? Corradinha, amadinhas E aquele cafezinho, porque todo mundo aqui ama café, né? É verdade Então vamos começar? Vamos! Vamos! Vamos comer! Vamos comer! Vamos começar fazendo café Olha eu chegando Ovos e bacon Quantas colheres de café você colocou? Sete, meia, quase oito Vamos cortar o bacon E vocês vão cozinhar para quantas pessoas? Amaro, Thierry, Rio, você, Asona, The Rio e o Lucas Sete pessoas Ohhhhh Eu acho que com esses meus cortes não vai ficar muito apresentável o bacon Por dez ovos acho que vai Vai fazer omelete? Vamos ver o que vai criar isso aqui Olha eu, cadê o óleo? Oh, a produção não deixou alguma coisinha para a gente usar aqui hoje? Não! Achei Amor, vocês gostaram dos nossos uniformes? Nos caracterizamos Se vocês gostaram, clique no Joinha! Temos poderes frescos Oh Oh, requeijão Só um pouquinho Não se sente que couldaifuma pega minha樣ura aqui Manchivo Wow O Você ta bonita? Gente, eu vi esses pão de ontem, você tenta dar a rede dela com manteiginha só pra molher um pouquinho, tá? Será que é isso? Será que caiu manteiga? Bastante, gente? Vai ser um bagulho com o que? Com couro! Último bacon para fitar! Que manteiga do meu ovo! Tá com fome, Nilson? Tô morrendo, Nilson! Tá quase saindo, hein? Nossa! Tcharam! Está pronto! Está servido, então vamos tirar nossa toquinha Nossos apreteixos apreteixos de cozinar Culinária Culinária Vai! Vamos chamar nisso! Três! Um, dois, três e já! Pode de comer, Nilson! Que fome! Gente, vocês estão morrendo de fome! Ai, eu também sim! Eu estou arruinando! Pode se servir à vontade, foi tudo feito com muito amor Eu acho que vai estar gostoso Eu acho também Vamos experimentar o ponto Eu acho que estou com mais fome depois da primeira cidade O ovinho Tá gostoso, Nilson? Tá gostoso, Nilson? Tá bom, Lucas? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Estamos no carro, por quê? Porque vamos comprar alguma coisa que está faltando Está faltando coisas para o almoço É Aí vamos aproveitar e passar no mercado e comprar algumas coisinhas Isso, a gente vasculhou a geladeira e falou Hum, tá faltando isso, vamos lá no mercado Ó, a gente já comprou todas as coisas ali Tudo que a gente comprou já é para fazer todas as nossas comidas, né? Então nós vamos precisar voltar para o mercado Espero que não precisamos É Chegando lá a gente já vai começar a preparar o almoço Porque após estar todo mundo com fome, né? Verdade Hummm Já já nós voltar Ah, eu esqueci de falar, vocês estão vendo meu nariz roxo? Quem assistiu o vídeo que a gente gravou do Rico vs Pobre para o nosso canal Vai saber o porquê que esse nariz está roxo O link do nosso canal vai estar aqui na descrição Ah, para quem não sabe, né? Eu e a Diero tem um canal e o bom é que a Amaro tem outro canal, né? Já se inscreva, vamos lá É, se inscreva, vamos lá Mas então, assiste lá para vocês entenderem porque meu nariz está roxo Ó Chegamos Chegamos Acabamos de chegar no mercado Isso mesmo Compramos os ingredientes que faltavam com o almoço E já vamos correndo fazer o almoço É, porque está todo mundo com fome aqui, né? É verdade Isso mesmo Então eu vou picando a batata que vai ter batata frita Enquanto esse o Bombalo ainda vai preparando a carne para nós Porque nós vamos fazer bife a cavalo Bife a cavalo que é? É um bife com o almoço feito em cima Aí a gente vai fazer uma porçãozinha de arroz E uma porçãozinha de batata frita Hummm Estamos nos aguardos É Ó, Amoros, isso é uma máquina de arroz japonês, ó O arroz vai ser o seguinte A gente vai fazer um arroz japonês e um arroz brasileiro Porque eu e a Diero, a gente gosta de arroz de rapaz Terminando de fazer o molhinho, ó Hummm Hummm, o molhinho fica bom, hein? Eu vou deixar a carne um pouco descansando aqui Bora a carne Já lavei o arroz, Amoros Aí a gente... Ó, o arroz é fácil, só arroz e água Não precisa colocar sal nem nada A gente coloca dentro da maquininha, ó Liga na tomada e... Escuta Aí daqui mais uns 40 minutos tá pronto, né? Enquanto ele tá aqui, vai fazer aqui a batata Eu vou fazer mais café Por quê? Porque eu vou fazer gelatina de café até mais tarde Isso, então a gente tem que fazer agora pra ver se ela endurece a noite Isso Se não der uma cepa a noite, a gente come no café da manhã É verdade Né? Marquindo isso É verdade Ó Amoros, enquanto bomba vai cascando a batata pra avitar Ah, eu vou fazer na gelatina Eu acho que essa gelatina vai ficar muito boa, hein? E essa batata vai ser maior que a do Mac Hummm Ó, pra fazer a gelatina a gente vai ter que colocar dois saquinhos de frisco Porque aqui tem um litro E cada saquinho é meio litro Então a gente vai cortar os dois saquinhos Vai sair a embalagem Pra cada saquinho duas colheres de sopa De... De... Como é que chama essa colher aqui? É de sopa? É de sopa É, duas colheres de sopa 10 Peraí, peraí, peraí Né? Hã? 5 colheres por cada saquinho 5 colheres Então são 10 Possa, que palitão, hein? Quanto gostou disso aqui Tá tudo padronizado, hein? Gente, bora da verdade agora, hein? Olha Muito cuidado, hein, gente A gente tá capaz fazendo isso aqui Ai meu Deus, tá certo O almoço já tá pronto? Ainda não Não tá pronta ainda? Ainda não Mas não tá com fome Ó, ainda tomou com a batata A batata tá começando a pitar Ainda falta de pitar o bife Ainda falta de fazer o arroz Então tomou Já foi pra fazer, né? Agora eu vou fazer a gelatina de café Ficou um jeito bem estranho aqui Eu não sei, eu acho que é assim Aí vamos despejar tudo aqui dentro Pode ter que cada mão grande, ó Cuidado com o dedinho, ó Ó, despoio no dedinho ali, ó Não dá pra saber se dissolviu tudo Já mexi bem Agora vamos colocar nos pratinhos Vamos colocar na geladeira Pra noite Já repati certinho E agora vamos colocar na geladeira E esperar Primeira remessa de batata saindo Vai saindo Vai saindo Aí enquanto ele tem as batatas Vamos começar a assar o bife Fritar É o prato principal Fritar Vamos trocar de panela Que a produção falou que aquela ali É a rumba fritar Eu sei que é que 30 minutos Já é que você tá É fita E o arroz pica assim. Agora eu vou fazer o arroz. Tcharam! A mesa tá servida, o bifinho, a batata, o arrozinho que o Boba fez, os ovinhos, o arroz jaconês. Todo mundo, tudo certinho. Vamos chamar o pessoal? Pode vir! Já tô aqui, já! Que fome! Vem comer! Já tá olhando a porta! Uuuuh! Finalmente vamos comer! Vamos ver se vai lá, se não vai ser aprovado. Tenho certeza que a gente vai amar. Vamos ver a comida. Esse arroz japa deve estar gostoso, hein? Eu quero um bife. Vamos ver o bife. Manda o bife pra cá. Ai meu Deus, você quer ela, hein, Mara? Eu já peguei dois. Já volto pra mim, que linda. Um bife a cavalinho. É, ó, bife a cavalho é assim, ó. Você pega o bife. Ah, tem que pôr o ovo. Ah, é! É, tem que pôr o bife. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é bife a cavalo, ó. Aqui, ó. Tá até pocotão, pocotão, pocotão. Agora o ovo em cima é bife a cavalo. É a cavalo. É a cavalo. Agora virou cavalo. Antes é só bife. Agora virou a cavalo. Quem que pegou o ovo? O ovo. O Lucas. É batata. Você tá com a mão, né? Lucas, o cavalo. Tá aí, ó. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Já pegou tudo? Tá bem temperado? Tá gostoso? Não. Vai, Sônia. Mostra o ponto aí. Eu vou comentar se vocês gostam da germabora ou da germadura. Aqui é maiorinha. O Lucas vai fazer também. Vamos ver o Lucas aí. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vamos lá, cortando? Não. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Agora eu sinto o Masterchef. Tcharam! Agora vai ser o cafezinho da tarde. Isso. Já passou algumas horinhas que a gente comeu. Já tá todo mundo querendo comer de novo. Então vamos fazer alguma coisa só pra beliscar assim rapidinho e tomar, né? É. Aí a gente come, a gente come. É. E pra beliscar a gente vai fazer pãozinho. Aquele bom pão bem simples. É pão, maionese. Tá fechando. Sabe aqueles cafezinho da tarde que você fala? Uh, tô com fome, quero comer alguma coisa. Você pega um pão, presunto, queijo, mortadela, faz e fecha. Tá pronto? Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. É, é assim, ó. Não, mas ninguém vai perguntar o que tem aqui dentro. O que que tem dentro? Amor. Pode botar na cozinha. Amor. Você também tem aqui, ó. Você tem que pegar aqui, ó. Ó, você vem aqui. Pera paixão. É, aí vai ficar gostoso. A gente vai amar. Uma de presunto? Uma só? Ou quer duas? Não, acho que é melhor duas. Olha, tá tudo bonito. Vai, então vamos montar outros. Agora a gente vai montar de pertinho pra você. E assim é feito. Dois pão. Dois pão. Não, 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 não. Meu amor. Agora é o queijo. Agora duas fatias de presunto generosas. Tcharam. Agora vamos picar em quatro pedacinhos. Crianças não tentem isso em casa. Tá esquecendo alguma coisa? Não. O que você acha que tá esquecendo alguma coisa? Não sei. Quando você olha assim, parece. Quando olha assim, ó. Isso está pronto, ó. Só faltou as bandeirinhas. É, faltou um palitinho dentro. Um azeitona em cima. Agora, o que fazer com isso? Agora a gente vai fazer um café gelado super gostoso. Vamos tentar, né? Porque a gente não sabe direito. Vamos colocar café. Aqui tem um litro. Então a gente pode colocar tudo, talvez, né? Deu quantos? Ok. Agora a gente vai colocar um pouquinho de gelo. Pra ficar aquele café gelado bem gostoso, né? O que é isso? Porque tá quente. Ah, entendi. Um. Dois. Três. E já. Se você tá conseguindo abrir, eu não vou nem tentar. Ó, tá uma coisa bonita. Por que as coisas estão ficando zoos? Pô, a gente não falou com açúcar. Não, mas pode furar. Só até bater com açúcar. Puts. Oh, não. Puts. 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 Agora tiramos da tomadinha Agora vai Agora põe o açúcar Vamos colocar umas 5 colheres, ó Onde é que tá agora? Tá, tá bem fechado agora Vou até segurar aqui 1, 2, 3 e... Querendo tomada Sorvetinho de creme aqui Agora vamos colocar o sorvetinho Pessoal, já vai se preparando Ó, ó, vai transbordar Vai transbordar Ó, ó Então a gente vai arrumar rapidinho aqui pra chamar o povo Sorvete internet, é isso Já vai se preparando aí Pelo que eu tô vendo, ele já tá arrumando Olha, tem escorrendo sorvete Tem que ser rápido, tá derretendo Hummm Nossa, boiura Mas que não dá pra ver daí Dá nota, dá nota Nossa, gente Tem que misturar com sorvete Tem que misturar Nossa, 12? Então eu dou 13 Hummm A mamãe tá colocador É a mamãe tá colocador Ó, gente, vocês estão vendo nossos pais daqui agora É que eles tiraram que sair Então a gente tá aqui agora, né? Porque amor, não é todos os momentos que tá todo mundo a casa, sabe? Ai, agora eles tiraram que sair Olha, tem que mexer até o café, ficar bem branquinho assim, ó Daí ele fica mó cremoso, sabe? Ó, todo mundo tá só no café, vou atacar o pãozinho Pãozinho com pãozinho é diferente Qual é o efeito? Hummm, que da hora, que da hora Tem um temperinho especial com pãozinho Experimenta pra vocês verem o temperinho especial Temperinho especial? É, morte, experimenta É, maionese Não, eu coma colocando, todo mundo viu, né? Tem maionese, queijo e presunto Eu acho que é amor Isso! Ai, eu coloquei! A Mário sentiu amor Amor Acho que vai ser o Lucas Será que o Lucas teria que fazer comida? Acho que nós devemos fazer uma fome Eu acho que é pra saber que o Lucas é péssimo na cozinha, né Lucas? Não, acho que tá Acho que ele é turista quando chegar nessa parte Lucas, tem uma conta pra contar pro pessoal Como tem uma novidade? Aquela, Lucas! Aquela? Ah, Crie o canal! É, essa mesmo! Uhul! Deu pra entender? Acho que tem que falar nas altas Falei Crie o canal, gente! E o que o pessoal tem que fazer? Inscrever! Mas eu já vou adiantando que nem vídeo tem ainda Então, gente, vamos sugerindo pra ele nas redes sociais Tipo, ideia pra ele gravar, mas eu acho que vai ser super voltado a alguma coisa de jogos De jogos É, acho que ele quer ir pro ramo dos gamers Então, gente, fala aí nos comentários o que vocês gostam de jogar Porque eu sei que ele gosta de Minecraft É Minecraft? Não! É Fortnite! É isso! É que você me fez de pintigrafar Minecraft É essa, é essa Que joga, hein? O amor quase sai da minha boca agora Pera que eu fugiu Não, mas você me fez de pintigrafar Minecraft pra gente, não é? Tcharam de novo! Agora é a janta! Finalmente a janta! O que a gente vai fazer pra janta? A janta é esse negócio muito gostoso Estamos pensando em fazer estrogonofe Estrogonofe de frango! De frango! A gente não sabe a receita, a gente vai ter que pesquisar Celular e as mãos, vamos pesquisando Já vimos aqui, vamos tentar fazer se vai dar certo Vamos pegar bacon pra colocar no meio Celular Quem viu no ultimo vídeo lá de receitinha da xeruleira chorando? Eu chorei um monte de... Agora vai ser você que vai chorar, vamos? Yes! Vamos cortar o bacon Vamos usar um pouquinho do óleo do bacon de hoje de manhã Vou usar cebola já Cebola Amor, nós percebemos agora que a câmera já pronta de filmar Mas nós já colocamos o frango aqui E eu já abri as coisinhas Tá quase igual um aí Ó, o frango tá ficando assim já, ó Já tá ficando branquinho Aí daqui a pouco a gente vai colocar o creme de leite E colocar o ketchup e a mostarda Vamos pôr o creme de leite Vai, joga o creme de leite aí Vamos ver se vai dar certo Eu acho que vai precisar de outra... Outro creme de leite aí Tá Mas tá muito pouquinho Tá, então antes a gente vai adicionando ketchup e a mostarda Provavelmente vai usar tudo do estupinho Quem sabe fazer estrogonofe? Acho que vai dar um bom estrogonofe Ou não vai virar um estrogonofe? Vamos pôr o milho agora que a gente esqueceu Vamos pôr agora Os arroz a gente vai usar o que a gente fez hoje na hora do almoço, né? Eu acho que o nosso estrogonofe já está bom já Eu também acho, ó Vamos mostrar de pertinho pra vocês verem Deixa aí bombadinho Parece que tá gostoso, né? O cheiro tá sensacional Então já vamos arrumar a mesa? Vamos Vamos arrumar a mesa e a gente volta Vamos arrumar a mesa e a gente volta E esse arroz é de meio-dia, viu? Da almoço Aproveitar, né? Vai pra botar da almoço pra nós Tô cortando, gente Nossa, gente, você tá muito rápido Ô, você vai botar o papo final? O papo final, gente Tá bom, né? Pá, 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 pá É só eu que me quente Não, não É só que nem a minha língua Estou me admirando com os dotes culinários E aí, vamos ver agora uma observação com todo mundo O que vocês acharam, pessoal, da comida? O que vocês acharam de geral da nossa comida? É, no geral, o que vocês acharam? Como é que por você, pai? Tá tudo bom, gente Tá tudo aprovado Nenhuma observação? Nenhuma, tá tudo bom Tá tudo aprovado Tá tudo aprovado Tá tudo aprovado Você não se informava do feijão? Não, mas não tinha feijão, né? Eu gosto Eu adoro feijão É só o mundo nessa casa que gosta de feijão Então, você falou do feijão? Eu bom que deve comer mais feijão Dona, quase que você apresistaria o feijão E você quer? Ah, não tem o que bom Fala coisa boa Fala coisa boa Fala coisa boa Ah, foi bom De nada você daria até hoje Tem, tipo, não teve nada ruim Nossa, se você fosse jurado do Laster Shack E dá tudo no meio de avar Não, acho que só faltou um pouquinho A mesma coisa que a mãe vai falar Que faltou verduras Pode ver que eles só fazem, tipo Arroz e a carne Arroz e, tipo, o ovo com a carne Arroz com o estrofamado Não faltou verduras Mas, tipo, por um dia não senti tanta falta Mãe, para você Eu vi que a nossa mãe não teve sem legumes e sem verduras, né? É Então, pra você, faltou isso, né mãe? É Ah, eu também Mas, por um dia, tipo, tudo bem Ah, eu não senti tanta falta esse problema É Se eu tivesse uma salada de cebola Hummm Doce, doce Doce, doce Ah, gostei Hummm Mas, por um gostar bem, tipo, também a minha triunfa Também não tem muito das verduras, não Então, uma edição de parabéns Uuuuuh Eu só acho que a sua esposa poderia fazer 24 horas fazendo pra gente Hummm Eu também acho Eu também acho Eu também Pronto Já terminamos aqui de comer Agora a gente vai pegar a sobremesa Uuuuuh Uuuuuh Vamos limpar aqui, né? Agora a gente vai limpar aqui, né? Agora a gente vai limpar Ó, que bonitinho Eles vão limpar Ok É Já pegamos a sobremesa Nossa Não pode pegar ainda Ah, meuquinho Não pode pegar ainda Ah Ah Mas a pessoa pro último acaba Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Gente, sabe o que a gente tava pensando aqui? Isso aqui foi pra mim, é pra mim Que a gente acha que não colocou açúcar no café Vocês acham? É Isso significa que a nossa sobremesa tá sem açúcar A gente acha que o que acontece Sabe por quê? Porque normalmente a gente faz o café e não coloca o açúcar Cada um coloca o seu A gente fez o café e não coloca o açúcar Vixe, gente, vai tá sem açúcar Eita Ó, tá querendo acabar, né? Vai acabar, vai acabar, vai acabar Vai acabar, vai acabar Aí, veio, deu pra todos Ó Ó Ó Dá pra começar Dá pra comer assim? Hum, se você comer com chantilly nem precisa comer açúcar Eu vou comer sem chantilly pra mim Não, se você comer puro, daí fica amargo Não é ricozinho, você esqueceu do açúcar? Nossa Experimenta assim, experimenta assim Experimenta assim Experimenta, agora vai ficar com moço Arrepia, cabelinho Nossa Nossa É que tá bem amargo o café É que tá forte Não, porque às vezes eu tomo com a cabecinha super doce Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não 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 Gente, pra quem acha a diferença entre a mesa É que ela É por colocar Ela é muito comum no comer no Japão, né gente? Tcharam! Que novo! Mais uma vez Que é outro dia Os passarinhos estão até cantando lá, ó Vamos fazer o que? Tapioca doce Já vamos começar então com o coco O que é esse coco? Vai ralar e filma depois Como é que você vai febrar o coco? Brincadeira, brincadeira Eu vou usar o martelinho Oh A gente vai colocar Doce de leite Doce de leite dentro Aí vai ralar o coco dentro E vai jogar aquelas Quiozinhos Quiozinhos de calor de leite Que é condensado? Leite condensado Pegamos o coco Agora vai ralar o coco Eu vou fazer na tapioca Ele já vai ralando Eu vou ralando Com fome Tá peneirando pra tapioca ficar mais bonitinha? A pioca demora pra fazer? Oh, mas tem a primeira tupioca Oh, 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 oh Quem dá vontade de comer? Fiz demais? Acho que sim Tem que ser bem generoso Depois a gente pega a segunda lapa Agora a gente pega um pouquinho de coco Joga coco assim olha aí a gente fecha não pode quebrar aí aí agora veio o grão final né pra pegar o leite condensado e vai dar aquela não tá pronto a nossa tapioca vamos agora a gente vai fazer todas as tapioca depois a gente volta com todas prontinhas né uma hora depois pessoal olha aqui ó tá prontinha tapioquinha ó deu um set de Capioca super deliciosa, agora vamos chamar o povo pra comer! Uhul! Vem comer! Toma! Bom dia! Podemos comer? Pode, pode, a gente come, gente! Gente, olha o capioca, gostei! Tá delícia! Muito bom, né? Obrigado! Amor, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, gente? Se vocês gostaram, cliquem muito no joinha pra deixar os Marinhos felizes aos nossos Master Facts! Pelo bom trabalho que eles fizeram, né? Pode ir no joinha, por favor! Então, gente, agora vamos para a área do beijinho! Beijinho da semana, beijinho da semana! Um super beijo para a Júlia! E eu! E Bruna! Um super beijo! E um super beijo para todo mundo! Até o próximo vídeo! Tchau!